ae vamos para a próxima luta aí agora né senhor bolete versus felipe mei é isso aí e vamos aí mais um duelo felipe que tem jogado bastante com ritor e ele mostra uma habilidade incrível com o ritor o dado né vamos torcer aí tá assim uma boa batalha pelo que eu vi o tia que não tinha aparecido apareceu agora né e vamos para mais uma batalha o borbolete já começa a ir mostrando aí que tá com a batalha e não dando nem vez para felipe mei o atender meter a pressão ritora tentou colocar aí um pouco de pressão e aparentemente ele vai conseguir sair bem nesse round né pelo menos é o que tá aparecendo agora mas tudo pode mudar a thunder surpreendeu ela vai matou a barata e o urbolete ganhou essa e aparentemente aí tá mudando as suas estratégias pegando um pouquinho mais de distância e portar esperando sendo ele para o jogo aí cachorro com bonito machucou tendo eles o preceptor na resposta ritor vai levar não levou levou agora é e vamos para o hall e aí e por tentou a gente não encaixou entrou com o combo não conseguiu tirar um e aí tá no lado da agressividade evitou investida no ar mas se entender respondeu bem bela resposta não não tem que estar aqui no ritor porém é bloqueado é que ele vai conseguir manter a pressão thunder vai responder respondendo o ritor entrou na zona de conforto agora a gente ganha do ritor né mas tudo pode mudar e a primeira luta vai para a vitória do felipe leikin com o ritor continua com o ritor né continua rafael que se o personagem a gente vai ver se alguém é vai ser melhor contra o ritor e aparentemente tem uma pausa aí só pra cansar e aí 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 e vamos para o segundo confronto Enquanto o Felipe Da série Ó, acertaremos área A Maia Maia também tem sido um dos apelos Durante a semana Maia ou Rip Agora é o confronto Da pressão A velocidade Então tudo pode acontecer A Maia quando encaixa o combínio Com as mãos difíceis Isso aí Partiu A dificuldade Recuperou a adaga Qual que é a quarta luta? Maia abriu espaço E agora o Rip Começa a encaixar os seus combis A Maia tá contra a parede Não é boa Vai dar uma boa virada Saiu da parede Lembrando que nunca é bom Ficar contra a parede É, a Lune tá aí Aparentemente tá bem equilibrada Tá com equilíbrio maior Mas o Rip Aparentemente vai levar Riptor sacramento Primeiro round Impressionante Que o Riptor ainda consegue Colocar pressão ainda Consegue Agora sofreu Da pressão A Kamaia vai tentar Impor o jogo Das adagas Não, o Riptor tá impondo A Maia contra a parede É que não é bom Ficar contra a parede A Maia tem que sair A maioria das derrotas Que as pessoas tem Em jogo de luta É quando elas não conseguem Sair do canto E agora a pressão Que o Riptor tá pondo Não deu Mas conseguiu quebrar Não Mais pressão do Riptor Vai levar Levou O Riptor abre 2 a 0 Com respeito Na segunda luta Riptor mais uma vez Aí mostrando Que batalha Tá do lado dele Caraca É uma louco Tá foda O Rip vai com a vantagem Rafael agora tá com a pressão Vai fazer a virada Monstruosa Agora a gente vai Pro último round Se o Felipe vencer agora Encerra Rafael precisa vencer 3 seguidas Tá Esse Riptor é muito sacana Vai Vamos nós Riptor Através Orquídea Até que o Felipe Jogou bastante Contra o Kid Seu treino Pro torneio Riptor mais uma vez Aí já começa Colocando pressão Felipe mostra Aqui pros seus adversários Que não é uma boa Deixar Levar a luta Pro canto Olha lá A hora que ele está Sofrendo Que isso É um pouco Se a gente não consegue Sair do canto É jogo ganho Mas ela consegue alcançar Bastante seus personagens Com o Slide Primeiro round Riptor leva Na briga das meninas E já começou na pressão Mal esperou o Red Menos 32% De vir O Red Não consegue Reagir Riptor Tá impondo Com muito respeito A pressão E machuca Resposta Rafael Conseguiu agora Dar um pouco De resposta Vai machucar Já invocou A Pantera Será que vamos ter Agora um comeback É o que é difícil Da Ork de virar Mas ela está mostrando Entrou no perigo É tudo nada É só confirmar E temos Uma briga Elip vence Com respeito E manda Rafael Pra losers Será que ela vai pro espaço? Eu acho que vai Vai virar história? E foi para o livro Da história Do torneio Felipe avança Avança para o round 2 Rafael Está agora na losers É a próxima luta O grande favor